E aí, jovens, serão bem-vindos a mais um vídeo. Galera, o Eden Zero ainda vive e vai sair em 2025 pra Xbox Series e PC. Ele foi anunciado novamente durante o Partner Preview aí da Microsoft, que foi o último evento. Eu não esperava ver o jogo ali, então tem todo um posicionamento de marketing por parte da empresa, que é legal, né? Acho bacana essa aproximação deles com o Japão. Não tá claro se ele vai ser exclusivo das plataformas da empresa, é claro, entra o PC aí. Mas, enfim, não sabemos. Mas eu chutaria que não, tá? É da Konami, então acho que pelo menos pra Playstation ele vai sair. E dependendo do escopo gráfico, o Switch também agora, até portado depois, sendo uma empresa que apoia todas essas plataformas. E pode cair naquela exclusividade temporária de anúncio, tá? Uns dias depois, eles anunciam pras demais, que nem rolou com o Persona, que ficou todo mundo confuso. Então vamos esperar pra ver, mas fico bem feliz que o jogo reapareceu, apesar de que com pouquíssimas informações. Mas já dá pra assumir pelo trailer que ele vai pegar até uma parte da segunda temporada, né? Esse finalzinho aqui dele transformando de lá, né? Mais precisamente o episódio 10 dessa season. Então ele vai estar trazendo muito mais conteúdo do que se ele fosse lançado durante aquele período que tinha apenas a primeira temporada, né? Até fazendo uma espécie de cross-media com o jogo mobile, né? Que foi até cancelado e o jogo de console não saiu, né? Então no fim das contas ele vai estar um pouco mais encorpado em termos de conteúdo. Saiu apenas a página dele aqui, explicando que ele é um action RPG, então o gênero foi mantido. Apresenta o universo do anime e mangá do Hiromashima, que é o mesmo criador do Fairy Tail e Rave Master. Ele é centrado no Chique Grambel e seus amigos, indo numa aventura ao redor do cosmos. O Hiromashima teve, né, uma certa participação na produção, que é legal, né? Então ele tá ativo aí nos jogos, né? Até no Storytale da Kuei ele tava ali de certo modo, mas claro, é muito mais a supervisão do projeto e tudo mais. E eles destacam aqui que a gente vai ter um cast diverso de personagens e uma aventura épica em vários planetas enquanto eles lutam contra diversos oponentes. No trailer, né, a gente vê essa apresentação inicial, tá? Basicamente, o protagonista ele quer chegar na Modern, né, que é uma espécie de ser mitológico ali. Tem muito um conceito que o One Piece utiliza, que eu acho que o Eden Zero faz bem também, de ter, né, essa figura lendária, né, que eles têm que chegar ali ou um objeto lendário. Aí eles vão embarcar numa nave, que dá nome ao anime, né, Eden Zero, e ali eles vão precisar recuperar algumas personagens, né, de um grupinho, que fazem com que a nave, ela receba o poder total, né, que é justamente essas que estão aparecendo aqui, né, apresentando habilidades e tal. Então, meio que a ideia é essa. O jogo, né, ele tem muito aqueles visuais, né, que a gente já tá acostumado a do Mashima, né, eu acho que ele até fez uns personagens que parecem até clones de Fairy Tail. Já pra você ter uma certa familiaridade, né, ter certos traços ali, eles são similares de um pro outro, né, mas, claro, também tem questão da versatilidade, ele não é o autor mais versátil, mas eu sinto que não foi só porque, ah, ele não consegue fazer coisas tão diferentes, mas sim também pra criar uma certa familiaridade, você já conhece coisas do Mashima. Eu gosto bastante do original, eu não terminei de ver o anime, na verdade eu comprei o mangá, né, o físico, mas aí eu parei de colecionar mangá físico no geral por causa de preços, mas o que eu li de Eden Zero eu curti, principalmente essa vibe de aventura que ele tem, que o jogo parece estar capturando, né, então, por exemplo, nessas cenas aqui, né, o Shiki, ele tem esses poderes de gravidade, né, que estão sendo muito bem representados, o combate de ação dele tá lembrando mais um beating up barra hack and slash, dependendo de qual personagem você tá utilizando, porque cada um tem uma abordagem diferente em termos de movimentos, esse aqui tem um pouco de cara de especial, não sei se é uma cutscene, aqui a gente já vê uma outra personagem já usando armas, então muda um pouco a dinâmica de como eles funcionam, aqui parece um especial supremo, notem também que tem um traje diferente, então já confirma atrás as alternativas no jogo, que é bacana, né, eles já tinham apresentado antes, se eu não tô enganado, né, enfim, esse jogo tá anunciado há um bom tempo, tá há quatro anos, pingando informação, e a gente também tem essa parte aqui de arma com outro personagem também, mas é um outro tipo de arma, né, que ele tá utilizando, então isso é legal, né, a gente vê também cenários diferentes, como eles falaram, vai ter esse lance dos planetas, agora não sei qual vai ser o escopo do planeta, pelo menos por essas apresentações, parece ter um tamanho razoável, né, vocês podem notar que a rua, ela vai se expandindo ali pro final, então é interessante, os inimigos, eles têm uma variedade, né, não apenas de visual, mas também da forma que eles funcionam, esses aqui, por exemplo, eles estão no chão, né, com espada, e tem ali uns inimigos em robôs, né, voadores, então isso é interessante, justamente pra deixar as batalhas mais legais, e aqui já puro hack and slash, e o Eden Zero, ele tem realmente personagens de estilos diferentes, né, então facilita, sabe, acho que eles estão conseguindo transitar legal entre esse tipo de habilidade, né, bem aqui as guardiões da Eden Zero, não sei se todas elas vão ser jogáveis e tal, a gente vê apenas alguns especiais, mas eu espero que sim, tá, eu espero que sim, acho que seria legal, e a própria página do jogo, ela tá ressaltando isso, inclusive, essa personagem aqui tem uma história bem bacana, acho que até onde eu tinha acompanhado, foi uma das histórias mais marcantes aí do Eden Zero pra mim, né, ela tá bem destruída, bem aqui, enfim, não vou spoiler pra quem não acompanha a obra, né, como é um jogo que vai adaptar o anime, né, não vou entrar em tantos detalhes, mas eu pessoalmente gostei da historinha dela. Aqui tem uma nave que é de uma inimiga deles, que ela funciona como uma espécie de pirata espacial, né, que lembra bastante a Erza, né, do Fairy Tail, no design é muito parecido, ela tem até uma máscara bem aqui, né, e que fica interessante, né, dá um estilo um pouco diferente em comparação a outra variação, ela tem essas habilidades aqui que funcionam como uma espécie de tentáculos, então tá confirmado que o jogo vai oferecer sim boss battles, que eu acho que é uma coisa que o jogo de anime tá devendo, e esse aqui ele tá focando na história, né, então tem todo um campo propício ali pra que realmente eles explorem melhor as habilidades dos seus oponentes e tal. Então, enfim, promissor, e a própria Eden Zero, se eles mantiverem, né, tudo que tinha sido divulgado antes, a nave dos protagonistas, ela deve ser explorável também. Aí aqui a gente vê uma habilidade dele, né, não sei se é especial, é um pouco da moda ali, né, que eu comentei antes, e aqui o voo, né, que tinha sido destacado no anúncio, e parece que é um voo livre mesmo, né, ele tá ali num cenário vasto até, né, voando, o que, enfim, né, quero ver o tamanho do cenário, né, porque eu não sei o nível de orçamento do jogo, parece que ele tem sim um investimento legal, né, desde o anúncio parecia, mas não sei o quanto que mudou, como eu mencionei antes. Aí também tem aqui ele chegando numa localidade e tal, né, mais exploração no chão, né, não fugindo tanto disso, partes aqui do anime e tudo mais, são frames, e bem aqui já o conteúdo da segunda temporada que eu tinha comentado antes, né, que é quando o Chique se transforma, né, se eu não me engano o nome dessa forma é True Overdrive, e ele vai enfrentar, né, um inimigo aqui que ele é bem maior do que ele, e eu quero ver como o jogo vai abordar, mas realmente parece que ele tá focando sim em boss battles, o que pra mim é muito legal, cara, então, assim, eu não acho que esse jogo vai ser nada revolucionário, mas dentro dos jogos de anime, a gente tá precisando de coisas melhor trabalhadas, né, tá saindo muito jogo de anime aí, meia boca, né, tirando, claro, as grandes produções como o Spark in Zero, o próprio Bleach que tá chegando aí, mas é aquilo, né, a gente passou por vários jogos ali que eu não tô dizendo que são ruins necessariamente, mas que, assim, quando são bons, por exemplo, o Spy Family, o próprio Slime, que eu achei bacana também, ou o Fracture Day Dream, né, o jogo de sorte online, você vê que, assim, não tem tanta verba envolvida, né, tanto investimento de produção, esse aqui ele já tá me dando uma outra vibe, né, parece que a Konami jogou a verdinha mesmo no jogo, né, a gente tá voltando com tudo aí pro universo de console, eu lembro que na época o pessoal tava extremamente cético, né, com o Konami, né, tipo, putz, podia cair em qualquer empresa, menos a Konami, porque os caras só pensam em patinco, só que eles andam revertendo isso, né, o Silent Hill, não joguei ainda, eu quero muito jogar, mas infelizmente a grana tava apertada, parece que tá muito bacana, assim, muito legal, e o pessoal tá falando bem, né, fora também que o Metal Gear tá promissor, né, o remake que eles tão fazendo aí, então, cara, quem diria, né, quem diria, Seden Zero é outro aí que, sabe, é como eu disse, nada, ó, grandioso aqui, vai competir a jogo do ano, não, mas tá legal, tá bem legal, cara, como funk eu fiquei feliz, né, não apenas com a aparição do jogo, mas também, né, ver que ele tá tendo um trato melhor ali, tá tendo um acabamento melhor, envolvimento do criador, né, o Mashimo, o cara que mais trabalha no Japão, obviamente é uma piada, mas o maluco não para, né, tem até jogo original dele aí, que eu acho que é Farmaglia o nome, então, bicho, ele não para, vai tá aí, né, espero mais informações, também que confirmem se ele vai ser para outras plataformas, que eu acho que é extremamente provável, né, como eu disse pelo menos o Playstation, e comenta aí, cara, eu fiquei feliz, fiquei muito surpreso, mas é isso, galera, muito obrigado por ver, se você não tá inscrito na hashtag, se inscreve, lembrando que tem links da nuvem na descrição, só no comentário fixado, né, pra você comprar gift card pra console, jogos de PC, tem um monte de jogo de anime lá, então dê uma olhada lá, que vale super a pena, grande abraço, e até a próxima, pessoal, falou! E aí